Salmos 19,14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Oi, meus amores, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Eu vou pegar a medida de UVA de 40 cm por 11. Eu vou pegar duas medidas dessa de UVA e vou encapar as duas medidas. Uma eu já encapei, ó, vai ficar assim. Agora, vamos encapar a outra parte. Eu tô fazendo com esse tecido, mas você pode estar usando o tecido que você tiver aí. Vocês podem passar a cola de fora a fora, mas eu vou passar somente assim mesmo, em algumas partes. Essas partes com acabamento vão ficar para dentro. As duas partes do acabamento. Vão ficar para dentro, ó. Dessa forma, assim. Ó, para dentro e para dentro. Agora, eu vou medir aqui, ó. Eu vou medir a medida de 10 cm. E vou pregar aqui... O nosso passa-fita. Mas você pode colocar uma rendinha, qualquer outro enfeitinho, franzir, né? Algum tecido também, colocar aqui. Vamos embutir essa parte aqui para trás. Medir novamente. E vamos colocar a próxima. Não tem problema ficar assim esse acabamento, porque nós vamos colar uma parte na outra. E eu vou colocar uma aqui também. Vou colocar deixando assim, tá? Então, eu só vou colar a metade desse daqui de baixo. Agora, vamos pegar essa parte aqui e vamos passar cola. E colar um no outro. Agora, nessa parte aqui, nós vamos colocar uma fitinha de cetim para pendurar. Vou olhar aqui onde é o meio certinho. E vamos colar. Eu cortei vários círculos com a medida de 8 cm. Para a gente fazer o fuchico. Só que eu vou fazer assim, ó. De baixo para cima. Ó. Coloco por baixo. Passo por cima e dou a volta. Por baixo. Dou a volta. Por baixo. Se você quiser colocar uma pérola, é só colocar a pérola aqui e passar por dentro da pérola. E fazer o arremate. Nessa parte de cima aqui. Nós vamos fazer assim. Vou fazer no formato de um vaso. Para colocar umas flores dentro. Por isso que eu não coloquei pérolas, tá? Para ficar no formato de um vaso. Agora, eu fiz aqui, ó. Franzido. Para a gente formar flores. Eu cortei uma tira. Com a medida de 3 cm. Por 35 cm. Por 35. E vou dobrar ao meio. Vou dobrar essa pontinha aqui. Formando um triângulo. E vou começar a alinhavar. Para a gente estar formando uma florzinha. E não se esqueça de inscrever no canal. De deixar o seu like. Seu comentário. Enquanto estiver chegando aqui na pontinha. Eu vou novamente. Fazer um triângulo aqui. A forma de um triângulo. E vou terminar de alinhavar. As minhas florzinhas. Eu fiz de dois tamanhos. Mas vocês podem fazer de vários tamanhos. E essa aqui eu cortei a medida de 4 cm. Por 35 também de comprimento. E vou fazer da mesma forma. Dobrar ao meio. E fazer a forma de um triângulo. E vou alinhavar. Para fazer a folhinha. Eu cortei vários círculos. Com a medida de 8 cm. E vou dobrar uma vez. Duas vezes. E vou alinhavar. Prontinho. Agora nós só vamos montar. Eu vou começar montando aqui embaixo. Da forma que nós vamos fazer. Eu vou colocar aqui assim. Com as folhinhas. Com as folhinhas. Só vou pingar um pouquinho. Assim no meio. E vou colocar assim. Para depois a gente colocar as nossas folhinhas. Vai ficar melhor. Do que fazer as folhinhas. Vamos para as nossas flores. Aqui. Nós vamos pegar. E somente enrolar. Assim. E aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha, ficou linda também dessa forma aqui. Mas eu vou colocar umas pintinhas com a tinta de tecido. E ficou assim o resultado do nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau.